Toda menina baiana Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O bem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeira missa, primeiro quinto abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia O bem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro felorinho também Que Deus deu Gilberto Gil Que Deus deu Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem encantos que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar toda a magia O bem pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro inclabatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar a primazia O bem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro felorinho também Que Deus deu Ah, 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 ah Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu